Bem que pessoal, daqui é o vosso boi Batista Miranda e neste vídeo eu falarei sobre 5 províncias e bairros que um estrangeiro deve se instalar aqui em Angola Já agora se você ficou curioso e você é novo aqui no canal, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, seguir nas minhas redes sociais que está aqui passando agora Principalmente no Instagram, lá eu posso conversar com você e trocar algum papo E já agora também as províncias que eu vou citar aqui são uma das províncias mais seguras aqui em Angola Também quero pedir para vocês me votarem porque eu estou participando num concurso que é chamado Angola YouTube World Onde consiste em premiar o melhor youtuber deste ano E eu conto com vocês porque eu competi no melhor canal de entretenimento Há boatos que dizem que quem ganhar vai ter equipamento de gravação e como eu não tenho nenhum então conto com vocês O link do site onde vocês podem me votar está aqui Vamos lá saber quais províncias vocês devem conhecer aqui em Angola A primeira província que eu vou recomendar aqui se você é estrangeiro é a província do Uambo Eu cito o primeiro Uambo porque lá foram onde os estrangeiros ficaram lá mas Se bem que no Uambo foi uma das cidades mais aventadas pela guerra aqui em Angola Só recomendo você ir lá num bairro ou num município chamado Nova Lisboa Se você é de Portugal, estados de boca aberta sim, aqui em Angola tem um bairro chamado Lisboa E se você gosta de tirar um mergulho, lá não tem praia e só tem rio então vai lá no Uambo O clima é muito mas muito bom para vocês estrangeiros A segunda cidade que eu vou recomendar aqui é a cidade de Benguela, a minha cidade A cidade chamada de Acácias Rubras E é uma das cidades com as melhores praias de Angola Nesta mesma cidade tem 6 praias e uma das praias mais famosas é a Praia Morena Mas também no município do Lubito tem uma praia chamada Praia da Restinga É uma das praias mais, mais, mais bonitas da província de Benguela A terceira província que eu recomendo vocês estrangeiros aí é a província de Malanjo Onde você encontra as quedas de Calandulas Então eu recomendo você conhecer em Malanjo porque lá você vai conhecer as quedas de Calandulas A quarta província que eu recomendo um estrangeiro aí é a província de Luanda Se bem que é uma das províncias onde tem uma taxa de criminalidade muito alta Mas também tem municípios e bairros muito seguros Onde tem uma das melhores centralidades de Angola E onde tem uma marginal parecida com o Rio de Janeiro Que é a marginal de Luanda Eu recomendo estar em três bairros Primeiro, São Paulo Se você é brasileiro e está surpreso por ouvir São Paulo Sim, aqui em Angola também tem São Paulo Segundo, Quilamba Onde tem um dos maiores edifícios de Angola Se bem que tem mais na ilha de Luanda Onde tem um prédio do quê? É só na Angola, São Paulo Vocês não sabem, também tem surpreso, está em 9h05 No caso O terceiro bairro que eu recomendo você aí Luanda É o projeto Nova Vida É muito seguro e dá para viver lá A quinta província que eu recomendo para você é a província da Huila Onde você encontra o município de Lubango Onde também tem o Cristo Rei de Angola Se você está surpreso, sim Aqui em Angola tem Cristo Rei Está passando aqui agora as imagens do Cristo Rei Onde é a cidade é morena Então eu recomendo você é a passar lá e ver umas babies morenas Porque sem dúvida elas vão gostar de tudo Passa aí no Lubango e sem dúvida você não vai se arrepender A sexta província que eu recomendo para você é a província do Namíbe Onde tem um deserto do Namíbe E também encontrarás a planta mais rara de Angola A Velveccia Mirabilis Mais a sul está o deserto do Namib Onde se pode encontrar uma espécie vegetal única no mundo A Velveccia Mirabilis E só para você ter em conta Aqui em Angola tem dois locais onde tem Cristo Rei E na província do Namib você também encontra um Cristo Rei Se você gostou do vídeo não esqueça de inscrever-se no canal Ativar as notificações Não esqueça de me votar no concurso do Angola YouTube World Conto com a vossa votação e vamos ganhar todos os prêmios Eu quero chegar na minha casa assim Isso tudo é prêmio Então vão lá, votem em mim O link da votação está aqui na descrição Conto com vocês E bateu Bom dia Bom dia Tchau Ah, eu sou de você.